Sim. Gente, vamos lá então, ó, ó, primeira coisa, é, essa matéria aqui, ela é muito importante, Marcelo, você pode ficar no comando aqui, passando os slides, você vai passar, não? Não, eu só deixo que eu passo. Ah, ela foi aniversário do João, é verdade, deixa o João passar, só um pouquinho, pronto? João, você sabe passar, né? Sim, eu acho que é. É, pra frente e pra trás, não, 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 só um pouquinho, pra frente e pra trás. Vamos lá, tá gravando, Gustavo? Sim. Gente, vamos lá, nosso assunto hoje é um assunto extremamente importante, que é justamente sobre o meio ambiente. Tá, mas professor, é importante? Gente, pergunta que eu faço, meio ambiente é importante? Sim. Mas por que é importante? Porque praticamente sem meio ambiente a gente não devia. A gente não vive, perfeito. A gente só respira com as árvores, né? Exatamente. Pode passar, pode passar, pra frente e pra trás. Tá bom? Pode passar, pode passar. Gente, ó, como de início eu queria muito dar várias ideias sobre o meio ambiente, o meu medo era eu chegar aqui na sala e vocês ficarem com dúvidas sobre o meio ambiente. Por que que eu digo isso, pessoal? É, de uma forma simples, passa aqui, o meio ambiente, pessoal, é toda a natureza que nos serve. Ou seja, pessoal, às vezes a pessoa, João, ela acha que o meio ambiente é só o meio ambiente é só o rio. Na verdade, pessoal, meio ambiente, passa, João, meio ambiente, pessoal, é tudo que nos alimenta. E aí, professor, como assim? Pode falar, o meio ambiente aqui não traz fruta, semelhante, mas absolutamente... Fala, parceiro. Eles acham que o meio ambiente é exatamente esse motivo, eles acham que o meio ambiente é só fornece o meio ambiente. Sim, é raro, é raro isso. Na verdade, infelizmente, se você tá perfeito, se você tá perfeito, passa... O meio ambiente, pessoal, é tudo na natureza, é tudo que fornece comida pra gente, é tudo que fornece água pra gente. Ah, mas peraí, professora, o meio ambiente fornece comida pra mim? Sim. As frutas que você fornece, as frutas que você fornece, as frutas, arroz, feijão... Ah, mas professor, e a carne? A carne não vem dos animais? Sim. Os animais não precisam do meio ambiente pra poder comer? Sim. Então, pessoal, querendo ou não, a gente precisa do meio ambiente. Teve um link de uma outra escola que falou assim, ah, professora, eu não preciso do meio ambiente pra tomar refrigerante. Olhei pra cara dele e falei, parceiro, água do refrigerante, melhor? Na natureza. Na natureza. E o açúcar, refrigerante? Na natureza. Na natureza. Tudo da natureza. Tudo da natureza, pessoal, pode passar? Sal também. Tudo, querendo ou não, pessoal, olha que coisa interessante aqui, ó. Foca aqui nessa frase, ó, que fornece tudo necessário pra nossa vida. Por que que eu digo isso, cientista? Isso de uma forma simples e básica. Meio ambiente é tudo. Meio ambiente, pessoal, de uma forma simples, é tudo. É tudo. E meio ambiente, pessoal, no fundo do meu coração. Vocês, que são todos cientistas, vocês vão botar uma coisa hoje na cabeça de vocês. Sem meio ambiente, dá pra viver? Não. Então, a gente precisa cuidar dele ou deixar de qualquer jeito? Cuidar dele. Cuidar dele. Cuidar dele. Cuidar dele. Você sabe por que que, às vezes, as pessoas não cuidam do meio ambiente? Porque ela acha que o meio ambiente só é a floresta. Só o matinho. Exatamente. Ela acha que o meio ambiente só é o rio. E, na verdade, o meio ambiente é tudo, pessoal. E, querendo ou não, pessoal, tudo que alimenta a gente, que fornece água, que fornece tudo pra nossa vida, é o meio ambiente. Por que que eu digo isso, pessoal? Todas as frutas que nós comemos, todas as verduras, os legumes, eles precisam do meio ambiente pra ser fabricado. Então, hoje, pessoal, nós precisamos cuidar do meio ambiente pra gente sobreviver. Por que que eu digo isso, cientistas? Querendo ou não, todas as verduras, os legumes que nós comemos, pode passar, João, elas vêm do meio ambiente. Então, a gente precisa cuidar do meio ambiente e, principalmente, passa de uma preservada. Pessoal, o rio, sem água, dá pra cultivar planta? Não. A água tá no pulso. A gente precisa de água pra beber. A planta que cresce é por causa da água. A água. Nós precisamos de plantas. Pra tudo isso funcionar, a gente precisa, pessoal, de água. Então, o meio ambiente é a floresta? O meio ambiente passa, é a plantação, é? Mas o meio ambiente é água? Por que que eu digo isso? Passa, João, de uma forma simples, pessoal. A água e a floresta, eles estão intimamente ligados no forno. Sem água, sem floresta. Sem floresta, sem água. Mas, peraí, professor, como assim sem floresta, sem água? É a floresta que protege a terra. Que forma o rio. Por que que eu digo isso pra vocês, pessoal? Querendo ou não, existe uma ligação da nossa comida com o meio ambiente. Pessoal, eu falo isso pra vocês, passa, João. Porque, infelizmente, pessoal, as pessoas não veem isso. Olha a pergunta que eu faço. Alguém pode ler pra mim? É importante proteger a natureza. É importante? Sim. Mas, o que? Sem natureza a gente vive, Ana? Não. Não. O que você comeu hoje, Ana? Dias, se você quiser falar pra gente. Pão e café. Sem pão, eu vou ter trigo? Não. Sem trigo eu vou ter pão? Não. Sem um pé de café, pra fazer o café, ela não ter café? Não. Então, pra Ana, se eu ponho o café dela, ela precisa da natureza? Sim. Fala, João. O seu João, não sei, eu já comi arroz, feijão, carne cozida, carne cozida e esquentada um pouquinho na brasa. Uau, nossa, que uma ostentação. Comeu ontem, a gente estuda com o aniversário dele, a gente vai ver no vídeo ainda tudo, ó, o aniversário do Ana. O aniversário do Ana. Tá igual Qual o nome é? Só um pouquinho te vai perguntar Porque se o nome A pior coisa que não pode fazer no meio ambiente É que não E também professor Professor Também se queimar As árvores Também vai perder as casinhas dos bichinhos Na verdade Doutor que tem um monte de coisa no meio ambiente E quando a gente destrói ele A gente não destrói só ele A gente destrói tudo o que precisa dele Por que eu falo? Exatamente Às vezes o cara destrói a floresta E ele acha que não está fazendo nada Ele está destruindo justamente a coisa que mantém ele vivo Lembrando os cientistas Sem o meio ambiente Passa sem recursos Sem comida, sem água E sem recursos Sem vida E sem oxigênio Sem meio ambiente, sem vida Às vezes o cara destrói a floresta E esquece que a floresta E faz o arco da espelha Então Para ele Então ganhar 100 reais Lá numa árvore 100 reais é importante É importante Só que Entre ele ficar Com 100 reais E ficar sem ar Você vive sem 100 reais? Eu vivo Você vive sem ar? Sim Sem ar você vive? Não Quem é que vive sem ar, gente? Ninguém Quem é que você vive? Eu Eu A gente nasceu Eu 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 Infelizmente Olha Você nem vê isso aí É Essa situação Que Infelizmente Passa É uma cena Muito comum Que não deveria ser Isso E essa É Professor Florestas Só um pouquinho Sabe Sendo destruídas Animais Sendo mortos O meio ambiente inteiro Que mantém A gente vivo Passa Sendo destruído Pessoal Infelizmente Volta para trás Por favor Infelizmente Pessoal Existem lugares Onde a poluição E a sujeira Está tão avançada Que as pessoas Ajeitam normal Isso não é normal Pessoal E eu vou falar Uma outra coisa Para vocês Que vocês devem Tomar cuidado Isso aqui Ó Tá vixinho Isso aqui Traz doenças Isso que mata os animais Polui a água Que a gente precisa E traz vixinho E as plantas E pessoal É uma regra Infelizmente Pessoal De pouquinho em pouquinho A nossa estética Sondinha Ela está Infelizmente Pessoal De pouquinho em pouquinho Destruindo o mundo Que existe E isso Pessoal Me deixa preocupado Porque eu vejo Tanta gente falando Ah vamos trabalhar No meio ambiente Vamos trabalhar No meio ambiente Aí você chega Numa sala E pergunta O que é o meio ambiente As pessoas não sabem E vocês cientistas Precisam saber Meio ambiente é uma coisa Só que são várias São várias Várias E querendo ou não Se a gente não cuidar Do nosso planeta Ele vai viver um mundo Destruindo de lixo Por que que eu digo isso? Tem um outro problema Que acontece Quando a gente não cuida Do meio ambiente A fome Se eu destruo o meio ambiente Eu acabo ficando sem floresta Sem floresta Sem comida Sem produção de comida E sem água Quando a gente não cuida Do meio ambiente Os recursos que servem Para alimentar a gente Começam a acabar E quando esses recursos Começam a acabar Começam a acabar Comida para as pessoas Fome Passa Sede Literalmente falando Pessoal Miséria E doença Miséria Pessoal Existem hoje estudos Que comprovam Que grande parte Da miséria Que mata Inúmeras pessoas De fome e sede No planeta É causada Pelo mau uso Do meio ambiente Ou seja Nós precisamos Cuidar do meio ambiente Porque se a gente Não cuidar do meio ambiente Vai ter como Produzir comida Para todo mundo Não Vai ter como Produzir água Para todo mundo Não Não É uma regra Pessoal Então o professor Mauro está chegando Hoje aqui com vocês E fazendo o seguinte pedido Vamos cuidar do meio ambiente Não só para o planeta Ficar bonito Mas para o planeta Ficar saudável E os filhos de vocês Os netos de vocês Como os meus filhos E os meus netos Não passaram Não passaram Comem Não sofrerem Pessoal Com uma escassez De água Horrível Que infelizmente Passa de uma Mata Muitas pessoas Quando a gente Destrói a floresta Ao redor do rio A gente destrói A única coisa Que protege E evita Que ele seque Por isso que a gente Tem que sempre Proteger a floresta E proteger o rio Os dois juntos Não dá para proteger Um e o outro Separado Outro detalhe Pessoal Infelizmente Em todo o planeta Está acontecendo isso Infelizmente Pessoal Tem uma dura Realidade Que vocês Precisam saber De três pessoas No planeta Duas delas Já não tem acesso A água Para tomar Ah mas professor Pode passar Eu tenho água Na minha torneira Você É uma pessoa Fornula A sua realidade Não é a realidade De outras pessoas E o que nós Sabemos hoje É que se a gente Não cuidar do ambiente Esse número Vai piorar Ou vai melhorar Vai piorar Exatamente Por isso que Eu falo assim A ideia Que o ambiente Não tem que ficar No cartaz Não tem que ficar Na cabeça Porque é aqui Que você usa O cartaz Você joga fora Ele vira lixo Tem que concluir No ambiente Ou seja Eu vejo muita gente Fazendo cartaz No ambiente E é justamente Esse cartaz Que vai poluir O ambiente E tem vez Que não adianta Exatamente As pessoas Não tem as vezes Exatamente Exatamente É lixo Fala parceira E outra A água Sem a água A gente não tem como Exatamente Não tem como Respirar sem a água Exatamente Porque a água A gente faz o vento A gente respirar Pessoal Estou lembrando Cientistas Que se você acha Que não falta água Na sua casa Infelizmente Milhares de pessoas Lutam Por um balde de água Passa todos os dias Eu conheço lugares Que as pessoas Percorrem 10 12 quilômetros Para conseguir Tomar um balde de água Eu conheço Situações Onde as vezes A felicidade De uma criança É quando o caminhão Pimpa chega No bairro dela Teve uma professora Que eles falaram Aqui na região Norte do Brasil Ela fez um livro Chamando O que é importante Todo mundo fala Que dinheiro É importante Teve uma vez Que ela estava Na sala de aula Ela chegou Para o aluno Assim E pediu Para o aluno Desenhar A coisa que ele Mais gostava Na vida dele Aí teve aluno Que desenhou Papai Teve aluno Que desenhou Mamãe Pegaram Que desenhou O dinheiro O carro E aí teve Um aluno Pessoal Teve um aluno E eu vi o vídeo Que ficou Me emocionei Eu até me seguro Para não me emocionar O menino Desenhou um caminhão Pimpa Pessoal E aí ela olhou Aquele desenho Ela achou curiosa Ela ficou curiosa Ela achou Que o menino Desenhou um caminhão Pimpa Aí ela foi Perguntar Para o menininho Por que Que não tem Esse caminhão Pimpa Você sabe Qual que é a frase É porque Quando o caminhão Pimpa Chega Onde eu moro Eu não passo Sede Olha gente Que coisa tocante Por que Que eu falo Isso pessoal Infelizmente Existe uma Dura realidade Que está acontecendo Porque a gente Não vive Do meio ambiente Onde pessoas Se humilham Por uma água Porque a única água Que tem acesso Para suja Para poluída Porque as pessoas Não cuidam do meio ambiente Fico imaginando Você volta lá Por favor Daria para tomar água Desse rio Mas se a gente Cuidasse desse rio Ele poderia Fornecer água Para todo mundo A gente vive Numa situação Pessoal Que nos visita Lugares Que as pessoas Cavam um buraco Para conseguir Tomar uma água Suja De lama Aí você olha Para mim e fala Eu tomaria água Suja de lama Sim Você não passa Sede O dia que você Começar Passa sede Na sua vida Você vai ver Essa água Você vai tomar Pessoal Eu vou dar Na minha casa Tem um monte de planta Todos os dias Minha tia Pede Sempre para regar pranço Aí sabe No meu quintal No fundo Tem tipo Tipo Sabe Uma piscina Que a gente usa Para pegar as coisas Aí tinha um menino Na minha casa Falando assim Se tinha água Aí o menino Pessoal Chega Eu tava pra ver A tórax Do menino Na carne Porque não tinha Ele tava muito Assim Ele me pediu Pra mim pegar Uma água Pra ele Eu peguei Tipo Eu pedi Pra ele entrar Né Não é isso Você não conhece A pessoa A gente A gente A sua intenção É boa Mas as vezes A intenção Da pessoa Não tô falando Que essa pessoa É ruim Mas as vezes A intenção Dela Pode ser A intenção Boa Aí Eu E a dica Quem tá assistindo O vídeo Não abre a porta Pra estranhos Ah eu quero comer Só um pouquinho Pega a comida Entrega pra ele No portão Tá com sede Entrega A garrafa d'água Não dá copo Vai parar de cair A garrafa d'água No portão Não deixa entrar Aí Ele não queria entrar Né Porque Ele não é Eu acho Que eu não sei Mas por Não sei Porque ele entrou E meu bom A tia não saiu Aí eu peguei Uma garrafa de água Né Aí eu coloquei Uma água Assim Bem geladinha Pra ele Aí eu Também O menino Pegou Pegou a garrafa Abriu Ela com toda a força Assim Tomou 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 Depois Ele ia mais Ele pegou Três garrafas De água Para ele beber Depois Ele foi lá Ele saiu E foi embora Ai que bom Você ajudou ele Pode passar Gente Lembrando Pessoal Que existem situações Às vezes Onde a única água Que existe É a água suja E as pessoas Têm que Tomar água De algum jeito Pode passar Lembrando Pessoal Toma cuidado Que a sua vida Por mais que ela tenha Problemas Existem pessoas Com uma situação Muito pior Do que a sua Tá Pode passar Lembrando Pessoal Que existem pessoas Que percorrem Quilômetros Porque não conseguem Tomar um copo Da água Tá Passa Por que que eu digo Isso pessoal Cuidado A gente tem que Preservar o meio ambiente Proteger o meio ambiente Porque é o meio ambiente Que fornece rio Para a gente Que fornece floresta Que fornece alimento E se a gente Não cuidar do meio ambiente Vai acontecer isso Os nossos rios Vão secar A nossa água Tá Passa Lembrando Pessoal Existe Só um capítulo Existe Um filme Não sei se vocês Chegaram a assistir A carta de 2070 Que é uma simulação Que eles fazem O que que aconteceria No ano de 2070 Daqui a 50 anos Daqui a 68 anos Na verdade Perdão Daqui a 48 anos Ah pega Se a gente Se a gente Não cuidasse Da água E eu gostaria Muito pessoal Que vocês assistissem Esse vídeo Aqui mostra O quanto É necessário Nós Protegermos o meio ambiente Sara Sara Grava A teletinha Por favor Tá bom Pessoal Eu queria que vocês Assistissem o vídeo Tá Sim Ó É um vídeozinho Curtinho De um minutinho Eu vou sair Na frente Olha o que acontece Vai acontecer Se a gente Não cuidar O pessoal O meio ambiente Ano 2070 Acaba de completar 50 anos Mas a minha aparência É de alguém De 85 Tenho sérios Problemas renais Porque eu Poucado Creio que me resta Pouco tempo Hoje São uma das pessoas Mais idosas Nessa sociedade Recordo Quando eu tinha 5 anos Tudo era muito diferente Havia muitas águas Nos bares As casas Sejam bonitas Os jardins Iam podendo Se lutar De um banho De chuveiro Por aproximadamente Uma hora Agora Usamos Toalhas Em azeite mineral Para limpar Olha como Ficou sem água Antes Todas as mulheres Mostravam Suas famosas Cabelinhas Agora Rascamos a cabeça Para manter a limpa Sem água Antes Meu pai Lava Ficava com a água Que saia de uma Mangueira Hoje Os meninos Não acreditam Que utilizávamos A água Dessa forma Recordo Que havia Muitos anúncios Que diziam Para cuidar Da água Só que Ninguém Lhes dava atenção Pensávamos Que a água Jamais Poderia terminar Agora Todos os rios Barragens Lagoas E muitos Alguíferos Estão Irreversivelmente Contaminados Ou explodados Imensos Deserdos Constituem A paisagem Que nos rodeia Em todos os lados As infecções Gastrointestinais Enfermidades Da pele E das vidas Urinárias São as principais Causas de morte A indústria Está paralisada E o desemprego É traumático As fábricas Desalinizadoras São a principal Fonte de emprego E pagam Os empregados Com água potável Em vez de salário Ela ficou tão rara Que ela é usada Como dinheiro Os assaltos Com um pujão de água São comuns Nas suas desertas A comida É um 80% Sintética Antes A quantidade De água De cada mineral Para se beber Era 8 copos Por dia Para a pessoa Nunca Hoje Só posso beber Meio A roupa Era descartável O que aumenta Grandemente A quantidade De erigio Tivemos que voltar A usar as fossas Séticas Como no século passado Porque a rede De esgoto Não funciona Não funciona mais Por falta De água Olha como tudo Foi destruído A aparência Da população É louvorosa Corpos Desfalecidos Enrugados Enrugados pela desigradação Cheios de chagas Nas peles Pelos raios Ultravioletas Que já não tem A capa de ozônibus Filtrada na atmosfera Com o ressecamento Da terra Uma jovem De 20 anos Parece ter 40 Os cientistas Investigam Mas não há A solução possível Não se pode Fabricar água O oxigênio Também está degradado Por falta de águas O que diminuiu O coeficiente E intelectual Das novas gerações Alterou A cirurgiologia No sistema Dozônibus De muitos Indivíduos Como consequência Há muitas Tendanças Com insuficiências Mutações E deformações O governo Até nos cobra Pelo ar que respiramos 137 metros cúbicos Por dia Por habitante adulto Quem não pode pagar É retirado Das zonas ventiladas Que estão notadas De gigantesco Por dois mil anos Que funcionam Para queixar solar Não sempre com qualidade Nem se pode respirar A idade média É de 35 anos Olha a nossa Idade diminuiu Em alguns países Restam anjos De vegetação Com seu respectivo Rio Que é Ótimo Bem dirigido Pelo exército A água Tornou-se um tesouro Muito cobiçado Mais do que Ouro nos diamantes Aqui não há árvores Porque quase nunca chove E quando chega A ocorrer Uma precipitação É de chuva ácida As estações do campo Foram severamente Transformadas Pelas provas atômicas E pela poluição Da indústria Do século XX Advertiriam que era preciso Cuidar do meio ambiente Quando a minha filha Quando a minha filha me pediu Quando eu falava De quando eu era jovem Descreviam O mundo Eram os bosques De far Da chuva Das flores Por agradável Que era tomar um banho E poder pescar Nos rins E barragens Beber toda a água Que quisesse O quanto nós éramos Saudáveis Ela pergunta Papai Por que a água Acabou Então eu sinto Um nó Na garganta Não posso deixar De me sentir Com par Para perder Sua geração Que acabou De destruir O meio ambiente Sem prestar atenção A tantos avisos Agora Nossos filhos Pagam Um preço alto Sinceramente Creio que a vida Na terra Já não será possível Dentro de um Muito pouco tempo Do que a destruição Do meio ambiente Chegou A um ponto Irreversível Como gostar De ele voltar Atrás E fazer Que toda a humanidade Compreenda isto Enquanto Ainda é Possível Fazer algo Para salvar O nosso Planeta Terra Pode passar E cientistas A pergunta Que eu faço Para vocês Como A gente Deve fazer Proteger O meio ambiente Como Pessoal Vocês viram O que pode acontecer No futuro Caso a gente Não cuide Do meio ambiente Transvizimento Do meio Sutilizético Pessoal Negócio Acabado Será que Se a gente Não cuidar Do meio ambiente Certinho Será que Os filhos De vocês Os netos De vocês Vão ter um lugar Para viver Na verdade Pessoal Lembra Que eu falei Quando a gente Tem que falar Do meio ambiente A gente tem que Falar do jeito certo Não adianta nada Pegar um aluno Pedir para ele Fazer um cartaz Tirar uma foto Sendo que não Ficou a ideia Na cabeça dele Não adianta nada Fazer um cartaz Lindo Maravilhoso Que vai Poluir Que vai Gerar lixo Se o aluno Não entende Isso Como que A gente Pessoal Pode fazer Para que eu esteja No meio ambiente Alguém tem Onde der Manter Manter A água Sim Por que que eu digo Isso Pessoal Pode falar João Manter A água Sim Pessoal Por que que eu falo Isso A gente só consegue Mudar o ambiente Porque o pessoal Tem uma ação Tá E na verdade Cientistas A gente precisa Ter uma ação Porque é um negócio Que está no jeito Tão complicado E se a gente Não tiver alguma Tipo séria A gente não vai Ter um mundo Para ver Por que que eu digo Isso Cientistas Pode passar Passa A gente precisa Pessoal Proteger O que ainda Resta Passa Nós precisamos Proteger Pode passar As nossas florestas Nós precisamos Cientistas Pode passar Proteger Pessoal As nossas florestas Porque são as florestas Passa A principal chave Pode passar Para proteger O meio ambiente Já que são as florestas Que controlam O clima Do planeta São as florestas Que protegem O rio São as florestas Que controlam Chuvas Passa Por que que eu digo Isso pessoal Infelizmente Isso aqui é uma cena Do ruim Ruim E eu vejo Um cenário Dessa aqui Aqui no bairro Da gente O pessoal Desmatando tudo Quando você Vê um desmatamento A prefeitura Está aqui Para proteger a gente Denuncia Pessoal Ah mas professor As pessoas Precisam De casa Precisam Todo mundo Aqui vai ter Que ter a casa Só que dá Para você Construir a sua casa E deixar a floresta Lá Tira só a parte Que você vai fazer A sua casa E deixa a sua casa Bonita Com a árvore Por que que eu falo Isso Infelizmente Pessoal Milhões de árvores Passam São derrubados Ou com desmatamento Passam Ou com queimada E infelizmente Pessoal Se a gente não Adverter isso O futuro Será Pensa Uma atitude Simples Que vocês falaram Parece que você Não assistiu A minha aula Plante uma árvore Quer ver um exemplo Volta na batalha Cultiva Quer ver um exemplo Ana Você não vai ter Sua casinha lá Sobrou um espacinho No seu quintal Plante uma árvore Ela não vai produzir O ar que você respira Ela vai fazer Um monte de coisa legal Imagina só João Se cada pessoa No planeta Plantasse uma árvore Olha que coisa Legal seria Vocês precisam Ter isso Na sua cabecinha De vocês Já vai falar Já João Só um pouquinho Pessoal Plante uma árvore A dica que eu dou Ah mas professor Vou plantar agora Se você puder Se você tiver a oportunidade Faça isso Eu mesmo Eu comprei dois terrenos E eu vou usar os terrenos Vou plantar água mesmo Mas você sabe Por que eu vou fazer isso Porque eu preciso Contribuir Para que os meus Meus filhos Os meus netos E vocês Tenho a árvore Para que eu escutar Pode falar João Eu tenho nove plantinhas Que eu acabei de Parabéns João Eu peguei Sabe Eu peguei um saquinho assim Sabe o que saquinho de Para montar E tem um monte de semente Aí eu planto É assim Coloco De baixo Da terra Aí a minha plantinha Quando essas Cozinhas crescer Já tem Quase um chute Assim Pode falar Marcella 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 Igual você tinha falado Que a floresta Protege o rio Essas coisas E também Ela protege Não só E ela não só Protege os rios Mas como protege Os alimentos E os bichos Exatamente Lembrando pessoal Que olha só Se eu não tiver A floresta aqui Ao redor do rio O meu rio seca Por isso que é Proibido Por lei Destruir a floresta Que está ao redor do rio Mas sabe As pessoas não entendem A pessoa não entende Por que? Porque a pessoa não tem O pensamento que vocês têm E também Vocês precisam Muito mesmo Pegar o que você aprendeu Aqui Marcelo Fazer um cartaz Ou você tem que Passar para as pessoas É professor E também Tipo E também E também Só lembrando pessoal Que protegendo a floresta Nós protegemos Os nossos rios Passa Lembrando pessoal Pode passar Que se a gente Não proteger A floresta Que protege o rio Que é a mata ciliar Que fica ao redor do rio A gente não vai ter rio A gente não vai ter nada Precisamos fazer isso pessoal E eu preciso Que vocês Tendistas Que vão ser os responsáveis Por salvar o planeta Que se vocês Vêm algo errado Denunciem Porque pessoal Às vezes a pessoa Ela tem a casa E ela aqui Ela tem o terreno Até aqui Mas a maldade Ela destrói tudo Só que ela esquece Que o rio Que ela tanto gosta Só está aqui Porque a floresta Que está aqui Protege ele Lembrando Cientistas Quando a gente Tira a floresta Ao redor do rio Olha o que acontece Com o rio Marcelo Seca Seca Infelizmente Infelizmente O meio ambiente O meio ambiente Não precisa da gente Mas a gente precisa Do meio ambiente Quem precisa Na verdade pessoal Quando eu fiz essa aula Eu fiz Para que essa aula Ficasse marcada No coração de vocês A gente não pode usar O nosso planeta Como lixeira Porque ele não é Uma lixeira O nosso planeta É um ser vivo E cientistas Eu volto a falar Precisamos proteger O meio ambiente Para que não chegue Aquela situação Que a gente viu No vídeo Da carta de 2070 Precisamos proteger O ambiente Porque os filhos De vocês Vocês Os meus filhos Vão precisar De um lugar Para viver Proteger o ambiente Pessoal Não é bonito Proteger o ambiente É necessário Dá para o planeta Crescer Se desenvolver E ao mesmo tempo O ambiente Proteger São situações Como essa Que não devem acontecer Tá, mas professor Como a gente Acaba com o lixo A palavra é essa aqui Pode passar Reciclar Pode passar Só um momento Lembrando que Todo lixo Se a gente reciclar Ele vai deixar De ser lixo E vai ser usado De novo Ou seja Algo ruim É transformado Em uma coisa boa Que a gente Pode usar de novo E se a gente Reutiliza o lixo A gente recicla o lixo A gente não precisa Tirar da natureza Pode falar Eu sou Eu sou Sabe quando eu tenho Sabe quando eu tenho Sabe Essa garraquinha de aço Sim Quando termina A minha tia joga fora Todo mundo joga fora Sim Aí eu pego assim Eu pego o lixo De novo Perfeito Leva água E você reutilizar Parabéns A gente a conduir tudo E dá um fim Legal Para elas Eu posso fazer Uma plantação Aqui dentro Passa Lembrando Pessoal Que isso aqui Não é reciclar Isso aqui é Reutilizar Reutilizar É quando a gente Deixa de produzir lixo Porque aquilo que ia virar lixo A gente dá um novo uso Para ele E pessoal Qual é a palavrinha aqui Inteligência Se a gente usar tudo Com inteligência A gente não produz lixo Se a gente pensar O que a gente deve fazer Se a gente mudar Algumas coisinhas erradas Que nós fazemos Passa João E se a gente usar Inteligência A gente consegue Pessoal Melhorar o planeta E pessoal Precisamos fazer isso Não para simplesmente Melhorar o planeta Melhorar a nossa vida Aqui no planeta Pessoal Lembrando Por que que eu falo isso? Dá uma olhada Nessa imagem O que está acontecendo Aqui pessoal? Está pegando fogo Pessoal Está pegando fogo Que alguém consegue ver Pneus Você sabe o que é isso aqui? É o pessoal Botando fogo Em pneu Para protestar A favor da Amazônia Está certo isso? Não Não Por isso a gente tem que descer Eu olhei isso Perdeu a palavra Eu achei que era piada Eu fui pesquisar Os caras estavam fazendo Protesto a favor do meio ambiente E mano perdeu Oxi Está certo? Não Errado Pessoal Ou seja Os caras estão destruindo o meio ambiente Falando que estão Querendo proteger o meio ambiente Olha essa aqui Eu adoro Gente Eu adoro o trabalho escolar Salve o planeta Isso aqui é lindo O planeta seletivo Isso aqui é lindo Só que Depois que esse cartaz Aqui não for mal usado O que que vamos fazer com ele? Joga fora E vai virar o que? Lixo A gente está certo em fazer isso? Não É uma crítica Se algum professor faz isso Perdão Até hoje Ano 19 Ano 19 Eu nunca vou ter aluno Para fazer cartaz Porque se eu vou fazer O meu aluno Proteger o meu ambiente Tem que ficar a ideia Na cabeça dele Para ele poder usar Na prática em casa Agora se o meu aluno Ele faz o cartaz Eu sei que lá vai virar lixo Agora como eu posso falar Para o meu aluno Proteger o seu ambiente Sendo que ele produz o lixo Que vai destruir o meu ambiente Eu acho lindo Nesses cartazes Só que para proteger O meu ambiente Está certo ou está errado? Está errado Tem que ficar as ideias Na cabeça Vocês precisam proteger O meu ambiente Passa Não porque é bonito Mas porque é necessário E eu sei que Se o meu aluno Ele todo empolgado Todo feliz Ele faz o cartaz Querendo ou não O pessoal Ele vai estudar o meu ambiente Pessoal Lembrando o pessoal Lembrando Pode passar É que Passa Nós precisamos Proteger o meu ambiente Com atitudes Coerentes O que é uma atitude coerente? É uma atitude inteligente Vocês acham certo Em protestar Para proteger a Amazônia Com fogo em pneu? Vocês acham certo? Não Não é certo Não é certo Então Existe coisa Que é meu exemplo Como eu posso falar Sobre a economia Já ou a joga lá fora? Posso Então A gente precisa Proteger Com atitudes certas Com atitudes Que pode passar Que protejam o meu ambiente E o meu ambiente Porque querendo ou não O pessoal Contar do meu ambiente É um perigo de todos Todo mundo aqui Precisa Do meu ambiente Querendo aceitar Ou não E se todo mundo Só um pouquinho Neste João Todo mundo precisa Todo mundo O pessoal Precisa Preservar o meu ambiente Pode passar Porque a gente faz parte Do que? De ele Então Preserva o meu ambiente Porque a gente faz parte De ele Pode passar Lembrando Pessoal Lembrando Pode passar Eu já agradeço O mundo Tá Eu achei Fiquei muito feliz Porque vocês são pessoas Conscientes Vocês são pessoas De 12, 13 anos Aqui Que dão show Em muita gente Mais velha Então Estou muito feliz Só um momento Pode fechar o vídeo Para não ficar Muito cansado Com seus olhos